Os esportes são uma das maiores invenções do ser humano, porque combinam diversão com saúde e ainda com olhar para os outros e fazer fofoca e falar mal dos outros. É isso que a gente combina nos esportes, cara, e a gente tem muito disso aonde? Nos videogames. E qual é a cor do esporte? Quando você pensa em esporte, que cor você pensa? Aqui no Brasil, provavelmente, a gente pensa em verde. Por quê? Porque é a cor do gramado, do esporte mais popular, do futebol. E qual é a cor verde também? É a cor do Xbox. É isso aí. E é por isso que hoje a gente vai trazer aqui para vocês os 5 melhores jogos de esporte no Xbox One. O primeiro jogo da nossa lista é óbvio que é Forza Horizon 4. Eu já falei muito desse jogo aqui no nosso querido canal, mas eu tenho que continuar falando porque ele está nessa lista. E sim, automobilismo é um esporte, sim. Eu sei, também, às vezes, fico meio assim, o carro faz mais trabalho do que o... É mais esporte, é esporte. Eles estão pilotando uma máquina muito pesada e precisa de muita habilidade para pilotar. Então, beleza, é um esporte. Então, tá aí, cara. Forza Horizon 4. Apesar de não ser o jogo mais realista de todos, né? Ele não simula o automobilismo, assim, do jeito mais real possível, né? Ele é mais um pouco viajão, mas mesmo assim, é um jogo de automobilismo e é muito legal. E você pode ter mais essa diversão de pilotar carros diferentes, né? Geralmente, o automobilismo é uns carros ultra, mega modificados. E no Forza já não. Já são carros mais de passeio, digamos assim, né? Para as pessoas poderem dar uma olhada. E mesmo assim, é um jogaço incrível. Gráficos lindos, maravilhosos. A gameplay também é muito boa. Além de divertida, ela é desafiadora. Então, você tem um complemento geral aí do que é o esporte, aquilo que eu falei, né? Ele combina aí as suas habilidades também com aquela sua satisfação de estar fazendo algo muito divertido. O segundo jogo da nossa lista é o NHL 20 ou NHL 20, se você for brasileiro que nem eu. É isso aí porque é um jogo de hóquei. Sabe o que é hóquei? Hóquei é aquele esporte que os caras pegam um bastão e vai passando lá um disco e é no gelo e tem que estar patinando e usa um monte de coisa. E depois você dá porrada com seus adversários. É o esporte americano mais parecido aqui com os nossos esportes brasileiros. Porque tem contato, tem porrada, tem bola no gol. Então, cara, é divertido pra caramba. Eu sempre gostei dos jogos de hóquei. E o NHL 20 aí é um dos melhores, com certeza, no Xbox One. Muito bem feito. Gráficos muito bonitos. Olha aí, cara. É sensacional o branco da neve. O jeito que o skate dos caras passa pela neve e sai um pouquinho de neve pros lados. Cara, é muito da hora. Realmente, a qualidade gráfica é incrível. E é um daqueles jogos que meio passa, sabe? A gente ouve muito falar de FIFA, de PES, de Madden, de NBA, não sei o que lá. E o NHL, por não ser um esporte tão popular, fora lá dos Estados Unidos e do Canadá, né? Ele realmente acaba não sendo tão divulgado. Mas é um jogo bem divertido. Depois que você aprende as 1.252.000 regras do hóquei, cara, que são bem difíceis de aprender, o jogo fica bem legal e fica bem divertido e empolgante de você até assistir, cara. É bem legal o hóquei. Recomendo a vocês que, se você não teve experiência, ainda tenha. Vale muito a pena. O terceiro jogo da nossa lista é Trials Rising. Sim, calma. Eu sei que Trials não é o jogo mais realista do mundo, mas é um esporte, sim. É uma corrida de obstáculos. É um esporte de videogame? É. Com certeza. Não existe nada desse jeito na vida real. Ninguém pega uma moto e pula por cima de um barril que vai explodir. Com certeza não. Mas existem coisas parecidas no mundo real. Existe aquele downhill, né? Que a galera faz. Até fazem aí nas favelas do Rio de Janeiro, lá. É bem legal os caras descendo. Só que daí não é de moto, né? É de bicicleta. Eles vão descendo pelas escadas, pelas escadarias das favelas. É mó doora. Às vezes passa no Globo Sport lá de final de semana. Vale a pena você assistir. É bem divertido. E o Trials é mais ou menos isso. É a versão que a gente tem para os videogames. E, além dele ser isso, ele envolver aí também um pouco do automobilismo, do motocross, ele também envolve muita diversão. Porque se tem um jogo que é divertido nessa lista, é o Trials Rising. É muito da hora. A trilha sonora é fantástica. A gameplay é divertida e fácil, né? Você tem dificuldade muito para você passar pelos obstáculos mais complexos. Mas o jogo é bem fácil no que você precisa de você pegar. Você sabe movimentar ele bem. O que você precisa é dominar. Dominar ele é difícil e você tem essa vontade de querer voltar e voltar e voltar. Porque as fases são bem rápidas e bem divertidas de se jogar. O quarto jogo da nossa lista é o Modern NFL 16. É isso aí. Falei o jogo em três línguas diferentes, mas é isso aí. Com certeza, futebol americano também é outro esporte aí que, na verdade, assistir eu acho um pé no saco. Porque para a cada dois segundos para essa porra desse jogo. Mas jogar é divertido. Eu sempre gostei de jogar os jogos do Madden. É bem legal. Tem bastante jogo. Jogo bem tático, né, cara? Tem que escolher as corridas. Tem que escolher a defesa. Se eu vou chutar aqui. Se eu vou tentar passar a bola. Se eu vou tentar correr. É bem da hora, cara. Eu acho bem legal o esporte mesmo do futebol americano. Mas assistir é meio chato. O legal é jogar. E como a gente tem essa oportunidade de jogar aí nos videogames. Eu botei aqui o 16. Então não me interessa quem são os jogadores. O que me interessa é jogar e me divertir com a gameplay mesmo do jogo. E o 16 parece ser o melhor disparado nesse quesito. E o quinto jogo da nossa lista é Wreckfest. Esse aí é muito da hora botar na lista porque ele é de graça. Então já saiba aí. Esse jogo você pode pegar de graça agora. É só ir lá na Xbox Live e pegar esse jogo Wreckfest. E ele é um jogo de que? De automobilismo. Só que de automobilismo de destruição. Você joga correndo contra outros carros. E o objetivo é destruir os outros carros, cara. Não tem só isso. Tem corrida. Que nem eu falei. Tem também o modo de destruição. O último carro a ficar em pé, né? Ficar em pé não, né? Porque o carro não tá em pé. Mas o último carro a ficar funcionando é o que ganha. Então ele combina vários modos de jogo diferentes. E o foco dele é esse, cara. É que você pode bater e sai peça pra lá, sai peça pra cá. Sai motor, sai pneu. Sai tudo quanto é coisa do carro. E o seu objetivo é sempre ter essas corridas de demolição. Que são muito da horas. E a gente sempre vê, né? Pelo menos no filme americano. Essas coisas a gente sempre assiste. Eu acho sempre muito divertido. E não tem muitos jogos disso, né? Tinha os Burnout da vida antigamente. Mas esse é um pouco diferente. E como a franquia Burnout morreu. A gente tem o Wreckfest aí hoje em dia de graça. Pra nos trazer de volta esse sentimento da hora de bater um carro no outro. E não ter que se preocupar em pagar a conta depois do mecânico, né? Bate só no videogame que tá de bom tamanho. Mas é isso aí, pessoal. Com certeza tem outros 252 mil jogos de esportes no Xbox One que poderiam entrar nessa lista. E eu quero que você agora me faça esse favor. Deixe aí nos comentários os jogos que você acha que poderiam ter entrado aqui. Porque não cabe, né? Só cabem cinco. E eu coloquei aí esses cinco. Coloquei um dos jogos diferentes. Pra vocês também poderem conhecer outros jogos. Além de ficar sempre naqueles mesmos que a gente fala aqui, né? Não mais é isso aí. Não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente na divulgação. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais. E também não esqueça de se inscrever no canal. Clicar no sininho. E acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games. Beleza? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. E também... E também... E também... E também... E também...